Esta é Campo Verde, cidade predominantemente agrícola fundada em 4 de julho de 1988. Apesar da pouca idade, é conhecida nacionalmente como a capital do algodão, detentora do maior PIB agropecuário do país. Aqui, além do algodão, também se produz ovos comerciais, frangos de corte, oleaginosas e sementes fiscalizadas que atendem boa parte da demanda brasileira. São muitas as atrações existentes em Campo Verde e quem a conhece, com certeza já se divertiu ao ritmo das músicas e da energia contagiante dos integrantes do Grupo Cultural Folclórico Matutada, que costumeiramente se apresenta nos meses de fevereiro, no carnaval e também em junho e julho, durante as comemorações de São João. Idealizado e fundado por Iolita Ferreira Santos, o Grupo Cultural Folclórico Matutada teve sua primeira formação no ano de 1992, na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, onde até o ano de 1996 teve grande destaque, conquistando diversos títulos de campeão de quadrilhas juninas naquele estado. Com uma nova formação, a partir do ano de 2001, com sede na cidade de Campo Verde, o Matutada passa a apresentar-se nos municípios de Mato Grosso, desenvolvendo atividades na área de dança, como frevo, axé e bloco carnavalesco, mas principalmente a dança de quadrilha junina estilizada. No ano de 2004, na cidade de Vazia Grande, consagrou-se campeão matogrossense, quando competiu com 21 grupos de quadrilhas juninas de todo o estado. Em 2006, foi indicado pela Aquadrismat, a Associação das Quadrilhas Juninas do Estado de Mato Grosso, para representar o estado no segundo concurso nacional de quadrilhas juninas, realizado anualmente na cidade de Rio Verde, Goiás, fato este que repetiu-se em 2007 em função da sua brilhante performance. Em 2008, foi convidado a participar do Carnaval de Chapada dos Guimarães, como bloco carnavalesco coreografado. Neste mesmo ano, conquistou dois títulos de campeão, o primeiro em 7 de junho no Sesc de Rondonópolis, e o segundo em 13 de junho na AABB de Campo Verde, momento em que realizou um dos maiores festivais de cultura do município. Um verdadeiro trabalho de resgate e preservação da cultura brasileira. Suas apresentações geram grande expectativa, pois suas coreografias e evoluções encantam o público. O apoio para a manutenção desse trabalho tem vindo de alguns empresários e pessoas da sociedade civil que acreditam e dão incentivo, gerando combustível para continuar buscando uma parceria sólida e contínua. No ano de 2009, o Programa Mais Cultura do Governo Federal, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e com o apoio do Ministério da Cultura, lançou um editão público cujo objetivo era selecionar projeto de instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, a desenvolver ações de caráter cultural para a implementação da ação Pontos de Cultura. O Matutada encarou o desafio e elaborou o projeto Só Falta Você, que obteve a aprovação em meio a 80 projetos escritos de Mato Grosso para ser um dos 40 pontos de cultura do Estado. O que são pontos de cultura? São iniciativas da sociedade civil organizada que desenvolvem atividades culturais no município há no mínimo dois anos, há pelo menos dois anos. O Governo Federal, através de uma parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura, com o apoio do Ministério da Cultura e do Programa Mais Cultura, firmaram parcerias e criaram os pontos de cultura, que foi uma forma dos governos ampararem essas instituições que já trabalham com essas atividades no município. Agora, com a aprovação do nosso projeto do Ponto de Cultura Só Falta Você, a nossa realidade vai mudar completamente, pois antes a gente só trabalhava com danças e teatro. Agora, com a aprovação do projeto Só Falta Você, a gente vai trabalhar outras atividades, como o ciriri, o cururu, nós vamos ter música, arte circense, capoeira. Nós iremos trabalhar com os instrumentos fornecidos pelo Governo. O principal desses instrumentos foi o kit multimídio que a gente recebeu, justamente para que ele seja conectado na rede de computadores dos pontos de cultura de todo o Brasil, que hoje já existe 2.500 pontos de cultura espalhados por todo o Brasil, onde cada ponto vai ter conhecimento das ações uns dos outros. Então, qual é o objetivo do Governo? Foi capacitar os pontos para que a gente possa trabalhar em rede, para haver uma troca de experiências, uma troca de saberes da comunidade, mostrar o que o município tem, o que os jovens sabem fazer, para que esses próprios jovens sejam multiplicadores do que eles aprendem dentro dos pontos de cultura. E o Brasil tome conhecimento dessas ações. Seja parceiro deste projeto e ajude uma criança ou adolescente em sua caminhada rumo à capacitação profissional e a um futuro promissor, regado de muita criatividade, garra, alegria e muita animação, pois esta é a marca registrada desta galerinha bonita, saudável e unida do Grupo Cultural Folclórico Matutada. Venha, pois aqui no Nosso Ponto só falta você!